Olá, este é o Boletim de Notícias, que bom ter a sua companhia e audiência. Durante a pandemia, muita gente encontrou nos livros a distração que precisava em um momento difícil. Isso acabou ajudando a aumentar as vendas do setor. As páginas repletas de histórias ficaram meio esquecidas. O mercado literário registrou perdas de até 50% na pandemia. Para o proprietário dessa livraria, que existe há mais de 50 anos, o que manteve o negócio nesse período foi a tradição. A livraria tem, poderia dizer, tem uma tradição de que as pessoas aqui vêm pela amizade e pelo bom livro. Mas depois de um início complicado, as pesquisas mostram que a pandemia virou a página para o mercado literário. A venda de livros aumentou 39%. Eles voltaram a ser os melhores companheiros para muita gente. Eu passei por uma fase de saúde muito rigorosa. Passei por 7 AVCs. Então, assim, eu tenho que ler para poder ativar a minha mente. E foi muito importante para mim. Qualquer coisa eu leio. É um hábito que ele nunca foi abandonado. Talvez ele foi subestimado nesses últimos tempos, mas ele nunca foi abandonado. Porque tentou-se a revolução digital. Então, eu mesmo comprei um Kindle, comprei, tentei migrar parcialmente para a leitura digital, mas não é a mesma coisa. Então, depois de um certo tempo, quem gosta de ler ou quem tem o hábito de ler acaba voltando para o livro físico para você poder escolher, visitar a livraria. Então, isso realmente não tem como substituir. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros conta que o crescimento surpreendeu. Nós tivemos muito medo, muita incerteza do que iria acontecer, enfim, em geral, com as livrarias fechadas e com as pessoas em casa. Mas, de repente, a partir de agosto, setembro, o que a gente viu foi uma reconexão muito grande das pessoas com o livro e a leitura. Isso não foi um fenômeno só no Brasil, isso foi um fenômeno mundial. Mas, aqui no Brasil, a gente vinha de um período tão difícil, de 2015 em diante, nós tivemos anos de recessão, depois nós tivemos fechamento de livrarias. Quer dizer, a indústria do livro vinha com mais, com notícias ruins. E, de repente, ela ter essa recuperação nesse momento, tem um aspecto de muita esperança. Esperança que não diminui, mesmo com a retomada da rotina, onde há muitos concorrentes para os livros. É nosso papel estar presente na vida das pessoas, dizendo, lembra como foi bom reconectar com o livro? Se você leu, porque a gente já sabe muito mais o que as pessoas estão lendo, né? Então, você consegue dizer, olha, se você leu As Cinco Linguagens do Amor, eu tenho um outro livro aqui para te recomendar, que é muito bom. O fato é que, mesmo com o resgate do hábito da leitura, o brasileiro ainda lê pouco. Uma média de dois livros por ano. Para quem entende bem do assunto, é na infância que o estímulo deve começar. Anteriormente, os pais contavam histórias, hoje eles não têm tempo. É muito importante o resgate ético, moral, filosófico da criança. E eu te levo agora para uma viagem até a colônia de Wittmar Sum, que fica aqui perto de Curitiba. Vamos conhecer o trabalho de uma família que produz amora. Ela é pequena no tamanho, mas gigante no sabor. A amora é uma fruta originária da China, cultivada em várias regiões do Brasil. No Paraná, o destaque é para a colônia alemã de Wittmar Sum, no município de Palmeira, a 60 quilômetros de Curitiba. Dona Ulda e seu germano que deram início a essa história, quando resolveram deixar de lado a produção de leite. O leite era muito defasado, tinha muito problema no preço e a gente tem contas, né? E o leite tem muito gasto. E daí o meu marido teve uma ideia de plantar verduras orgânicas e assim surgiu a ideia de plantar morangos. E logo também surgiu a ideia das amoras. Na época, a ideia não foi bem vista. E acharam que ele era um louco, que o que vai fazer cerca num terreno que não tem nada. E o que começou como uma ideia ousada cresceu muito. Hoje a propriedade tem quase um hectare de amoras plantadas. E quem vem até aqui pode vivenciar uma experiência inesquecível, colher a fruta e levar pra casa. Eu relembro a infância, né? Relembro na época que eu era criança, que eu não senti do meu avô colher a mora. Então eu quis passar essa experiência pro meu filho e é muito bacana, né? A gente ter esse momento só nosso e segundo ele a gente vai fazer geléia, muita geléia. Mas a família não ficou só na produção da fruta. Dona Ulda começou a servir refeições e com o tempo teve que abrir um restaurante. Coloquei umas mesas, comprei as louças, coloquei lá e assim comecei a servir almoço, porque daí eles queriam vir aqui pra comprar a verdura, comprar a amora, o morango. E é claro que a amora não podia ficar de fora. Ela é a estrela de muitos pratos. A responsável pelas delícias é a filha da Dona Ulda. O restaurante começou a crescer mais e aí eu entrei na cozinha. Me apaixonei pela cozinha e me formei esse ano como chefe de cozinha. Eu fiz o repolho roxo, que é bem típico alemão, com a maçã refogada e a coxa de pato kofi. Com a calda de amora, que agrega o salgado com o doce. Fica muito bom. Três anos após o incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris, uma exposição virtual permite que os visitantes vejam não apenas como está o trabalho de restauração, mas também que explorem os 850 anos de história da igreja. A Catedral de Notre-Dame ainda não foi reaberta, mas estas telas dão vida à história de 850 anos do local, mesmo fora dele. É uma viagem no tempo, com tablets que transmitem imagens de realidade aumentada. Tudo desenvolvido por uma startup parisiense. Quem vai à exposição recebe o dispositivo portátil e pode escolher a própria experiência. São mais de 20 eventos importantes da história de Notre-Dame, reconstruídos em 3D e em 360 graus. É possível, por exemplo, ser transportado para a coroação do imperador Napoleão em 1804. Os visitantes também podem explorar a Catedral, sendo construída na Idade Média. Então, aqui estou eu, em 1180. Este é o momento em que eles estão construindo o núcleo da Catedral e posso explorar a cena em todas as direções. Mas também posso clicar na cena para saber dos detalhes, explica o presidente da startup Restoverry, Bruno de Sá Moreira. Ainda é possível ver o trabalho de restauração da Notre-Dame depois do incêndio, em 2019. Uma viagem virtual no tempo e no espaço que também ensina sobre a história de forma envolvente e interativa. As informações estão disponíveis em 11 idiomas. A exposição inaugural foi lançada hoje, no Colégie de Bernardin, em Paris. Depois, a experiência visual vai viajar ao redor do mundo durante os próximos dois anos, parando em 12 cidades antes da reabertura da Catedral, em 2024. E vamos te levar agora para conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Salete, no Vale Oeste de Santa Catarina. O local, visitado por milhares de fiéis, tem uma vista privilegiada da região. É lá no alto do Morro da Salete que fica o Santuário que atrai fiéis de todas as partes do país. São pessoas que vêm até a região para agradecer ou pedir por graças para Nossa Senhora da Salete. A padroeira, dizendo próprio, ela veio a história toda da França, do sul da França, dos Alpes da França, onde começou todos os milagres, onde elas apareciam para dois pastorinhos no século XIX. E de lá se espalhou toda a história, os milagres no mundo inteiro, onde ela está, os santuários hoje, junto com a congregação dos saletenses, que espalhou esta fé e devoção de Nossa Senhora da Salete. E chegou também para nós aqui em Salete. A história do Santuário de Nossa Senhora da Salete começa em 1942. Já essa imagem, bastante conhecida pelos visitantes, chegou um ano depois, em 1943. O local hoje é reconhecido pela igreja e cada vez mais conhecido por moradores da região e de todo o estado. Então ele foi instituído como santuário em dois momentos importantes. Declarado pelo bispo de Joinville, Dom Pio de Freitas, em 1946, santuário diocesano na época de Joinville. E quando veio para a diocese de Rio do Sul, em 1985, foi decretado por Dom Tito Bus também santuário diocesano. Então reforçou, de certa forma, esse título de ser o único santuário que nós temos na nossa diocese. Durante todo o ano, centenas de pessoas vêm até o santuário aqui em Salete. Só que algumas datas são mais especiais, como por exemplo, a Sexta-feira Santa, quando milhares de pessoas vêm até aqui. Aqui, junto com o padre, os fiéis podem fazer a Via Sacra e passar pelas capelinhas, que contam um pouco da história de Jesus. Agora na quaresma, Sexta-feira Santa, que milhares de pessoas vão subindo desde madrugada, na Sexta-feira Santa, nas capelinhas de Via Sacra, para fazer suas orações, rezar, parar na cada uma Via Sacra, na cada uma capelinha, e faz suas orações até subindo aqui no Moro do Santuário. E no último domingo do ano, de manhã também o povo está subindo, agradecendo pelo ano, e estamos terminando com a Santa Missa. Além disso, outras datas também são importantes para o santuário. Principalmente nós temos aqui a Festa da Padroeira, anualmente, sempre dia 19 de setembro. A gente faz um dia de festa e passamos pelo final de semana no domingo. Depois, principalmente para fazer uma nossa festa aqui com a Missa Festiva, com os padres, bispos convidados, servindo almoço, música ao vivo, subida também nas capelinhas da Via Sacra. Então, principalmente dia 19 de setembro. E assim também, todo mês dia 19, não importa o dia que vai cair, pode ser segunda, sábado, domingo, às 19 horas a gente tem Santa Missa da Saúde. E é fácil entender porque tantas pessoas vêm até o santuário. O local é tranquilo e muito bonito. Também é possível ver o município de Salete, além de fazer as orações. Um lugar prazeroso, porque mostra também Salete, mostra a nossa cidade. Aqui você tem uma imagem plena e ampla do centro da cidade, as suas indústrias, escolas, igrejas. Você vai apreciar isso muito claramente. E vindo aqui, a pessoa se sente assim, parece num paraíso. E o objetivo por aqui é receber cada vez mais visitantes. É melhorar, e se adaptando de acordo com as condições que a gente tem. Sabe que qualquer melhoria precisa de muito recurso. Investimento nessa área, principalmente, que mexe com o turismo. Então, precisa ter essa condição de atratividade. E, evidentemente, dar o retorno que é a prestação de um excelente serviço. Mas, para isso, também precisa de investimento e garantir que tenha-se renda suficiente para ser sustentável. Então, se você está à procura de um local tranquilo e bonito para visitar com a sua família aqui na região, o Santuário Nossa Senhora da Salete pode ser uma boa opção. Aqui tem muita gente que vem de fora, mas o nosso povo saletense, povo da região, sempre vem, final de semana, aqui, lota, quando está bom tempo, lota aqui. O povo faz suas orações, faz piquenique, reza, ou se encontra com suas famílias, com crianças, brincando, convidando seus familiares para passar o tempo aqui no Moro do Santuário. Então, diante disso, a gente convida que todos que possam tirar um tempinho, venham aqui frequentar. É um lugar bom, um lugar bonito, um lugar extremamente agradável e cheio de belezas naturais para serem apreciadas em todos os sentidos. O Boletim de Notícias termina agora, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!